Bom dia a todos. Interpreto de Perisca Greco, O Jeito é Cantar. Eu tenho umas frases guardadas no rancho da alma me habitar Que a alma durece os dias, que a minha alegria perde o lugar Eu tenho uns versos tristonhos vestidos de sonhos pra realizar Que chegam aos olhos o peito mostrando que o jeito é cantar Eu trago nas cordas da alma acordes de brisa soprando poesia Pois sei que no canto mais triste a beleza insiste em fazer moradia Transformo as aguras da vida em rimas de alento pro meu coração E encontro no mundo as notas que faltam na minha canção Quando a voz foge a garganta Não há como segurar A emoção que se agiganta E desaguado cantar Quando a voz foge a garganta Não há como segurar Eu trago nas cordas da alma acordes de brisa soprando poesia Pois sei que no canto mais triste a beleza insiste em fazer moradia Transformo as aguras da vida em rimas de alento pro meu coração E encontro no mundo as notas que faltam na minha canção Quando a voz foge a garganta Não há como segurar Quando a voz foge a garganta Não há como segurar Quando a voz foge a garganta Não há como segurar Não há como segurar Não há como segurar A emoção que se agiganta E desaguado cantar Quando a voz foge a garganta Não há como segurar Muito obrigada